E aí Ô amigo, tu namorava ou tu é solteiro? Eu tô agora solteiro. Ela mandou te perguntar no carro. É, falou, mano. Foi pra qual dos dois? Foi o que, Mar? Tu falou, Mar, um dos dois, eu esqueci o nome, mas tu perguntou se é solteiro. Não foi, não? E eu namorava. E tá vendo vocês? Tá vendo que eu não confio em ninguém? Fô, né? Elas tão te entregando. Você namora, Loma? Não. Mas pode namorar. É uma presidência. Ai, ó. Ai, brega. Gente, o que é isso mesmo que eu imaginei? Tirar o queijo é isso. Vai, calma. Me explica. Não, tirar o queijo é isso. É assim, queijo é quando você não faz coisinha. Aí se chama queijudo. Queijudo é quando não tá? É, quando não tá. É, tá na feita. Você tá queijudo ou não tá? Tá. Seja, eu tô. Doze e meios. Doze? Então, tá o queijo. Não precisa ser comigo, não. Tô falando, tô falando pra você, tipo assim, tirar o queijo. É, não. Olha. Não. Olha, eu tô tímido. Tô ficando tímido da minha gente. Tão boa. Olha, tão boazinha. Tão boazinha, tão boa peça. Eu falei como, meu Deus? Eu sei que eu virei meme, que eu falei que a gente mora em Recife, na capital de Recife. Vocês que são de lá não sabem. É cidade. Cidade. É, a gente já bota o Rio Guaralá pra cidade. Cidade. Eu e Mirá, a gente tem que responder nada não, porque a gente parou no primeiro ano. Mentira. Eu parei na faculdade. Mentira. Eu tranquei a medicina, fazia a medicina. Sério? Sério? Por que você trancou, mulher? Porque na hora de abrir os corpos com a comanda eu me assustei. E medicina abrir os corpos aonde? É necrotério, é? Eu fizesse o quê? Na parte. Eu fizesse medicina pra quê? Pra poder ser... Se é ser cirurgiã, né? Geral. Geral. A pergunta que não quer calar. Cadê a Melaine? Cadê quem, Igão? Quem? É Melaine. É Melanie. Desculpa. Por que vocês estão proibindo ela? Por quê? Sabe o que aconteceu, minha gente? Sabe o que é? Vamos falar. Ela é mole pra beber. Ela bebe e já fica doida. Ela bebe e já fica beba. Aí teve um dia que a gente foi pra uma festa e a Mirá só bebeu um copo. Nem foi. Um copo de... Era o quê? Era gin? Pitu. Era um copo de gin. Aí eu fiquei beba. Meu amigo falou, toma, toma, eu tomei. Não era pitu não. Era não, e era o quê? Era vódica. Pra mim era álcool puro até ali. Ele falou, era pra dar um golinho. Mas eu achei na hora da farra que era pra tomar tudinho. Animou, né? Ficou doida. Oxi, passei mal, menina. Caralho, com um copo? Mas é porque tava cheião, eu não bebo. Mas ela passou mal mesmo. Mas eu vejo que ela te ajudou muito. Elas me ajudam, minha gente, graças a Deus. É mó bonitinha a relação de vocês. É, é. Nossa, o que é essa bebê? Vai ser de nada. Nossa. Vocês já reprimiam uma outra. Não, não vai beber. Você não vai falar. Você não faz isso. Como ela crescer? Quem quer mais a coruja das três? Mirella. Mirella. Não, eu não sou coruja não. Quem é coruja? Ah, essa menina. Ah, com Melanie eu sou. Meu Deus. Você tem ciúme dela ficar calando? Ela que tem ciúme da mãe dela. Porque ela diz que ela gosta mais da mãe dela. Porque minha filha é apaixonada pela minha mãe. Às vezes quando eu vou pegar ela, minha filha começa a chorar. Chora, chora, chora. Aí quando eu dou pra minha mãe, ela cala. Aí eu fico. Será que ela acha que minha mãe é a mãe dela? Eu falo que isso é normal. No começo toda a avó baba demais, né? Poxa, quem me deu isso aqui? Eu pedi, bicho. Eu não pedi, eu pedi. Eu vou tomar só pra não fazer desfeita. Eu vou tomar pra não fazer desfeita, mas eu não pedi, não. E acho que eu não era nada. Mas, Palminha, assim, que tu olhasse, ela é bonita. Que te atrairia? Sim. Ela não é bonita? É. Pessoalmente ela não é mais bonita? Sim. E tá mais bonita agora, viu? Tá, fala sério. Depois que teve a pirraia. Toma. Obrigada, gente. Obrigada, Igão. Obrigada, meu Deus. Todos poderiam dar um selinho, não, né? Eu pedi muito. Ele namora, eu acho. Eita. Tu namora, Igão? Repedi no nome de Jesus. Tá amarrado. Ela não gosta de machucasado, não, né? Eu não gosto, não. O Igão tá solteiro, leve e solto, doido. Vocês vão voltar com música? Como que é esse bagulho de música? Aí, uma pergunta aí. Depois de duas horas, vambora. Eu acho que a galera tá comprando vocês isso aí, não tá, não? Então, pá, ela vai voltar. A irmã não cai muito, né, não? A irmã não tá muito assim, não. Não, pode gostar tão de longe. A minha também. Não, mas é porque eu tirei o fone. Não beba, velho. Meu Deus, não bebi nada. É porque ela tá sem o retorno. É porque eu tô sem o retorno. Ah, tá. E aí, Loma, você voltará? Eu vou voltar a fazer música. A irmã não quer. Ainda não tem o próximo lançamento. Mas eu penso assim, voltar a fazer música, voltar a fazer show. Porque é uma coisa, assim, que eu me identifico e eu tenho saudades. Porque tem o pós-show. É, tem o pós-show. O pós-show não, meu filho. Porque esse negócio de pós-show deu errado. Foi. No pós-show é que ela gosta. Ah, é no hotel, né? É no pós-show que ela gosta. Não, só aconteceu uma vez pra nunca mais. Aconteceu uma vez pra nunca mais. Mas eu penso assim, voltar a fazer música, tudinho. E por que vocês duas não? Vocês já tiraram os vídeos, já? Do que você tá dizendo? Das músicas. Já, claro, caralho. Então, gente, eu não me identifico, pô. É uma realidade que eu identifico, mas é coisa de moda. Essas coisas lindas. Não, minha personalidade é de moda, não. Eu gosto de trabalhar com Instagram, de boas. Porque eu não sei cantar, né, gente? A gente fazia ali um negócio. Eu também não sei, né? Mas tudo que o alto-tune... Você sabe sim. O alto-tune resolve tudo. Eu vou dizer o que eu acho. O povo quer dizer demais. O que a pessoa quer, eu não quero ser. Se eu quiser ser queiga, você queiga, caralho. Se eu quiser ser cantora, eu vou ser cantora. E eu vou incomodar. Não, porque eu ia ali. E a menina, porque ela acha que ela quer ser cantora. Porra, deixa a menina cantar. Ela não quer ser cantora. E o que é que tu tem a ver, né? É verdade, é isso. É verdade. Voltou pra lascar na bichinha da menina. Porque a menina quer cantar. Vai lavar até o Furi, que deixa o da outra, caralho. Não, é que eu não sei cantar. E eu quero ser cantora. E daí? Deixa eu tentar, velho. O que tem eu? Canta aí, Mi. O que é que foi? O que é que você fez da formiga? Não, essa foi a Maria Liga. Mas sabe que eu me estrago. Agora é uma criança, gente. Mostra da formiga? Da formiga. É uma outra, gente. Tudo bem, Mi, solta aí. Eu tava lá em casa, tomando água. De repente... Tomando água. Tava lá em casa, tomando água. Faz a batida. E de repente... Me deu uma conta. Me deu uma conta. Me deu uma conta. Me deu uma... Me deu uma... Formiga. Essa é a parte do que o Paulo e o Sanna. E ela come... Toma a mordida. Vem cervezinho. Vou tirar só, vou demorar. Toma a mordida. Eu vou comer uma formiga. Toma a mordida. 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 Ai, vem um ingresso que sou eu. Ô, essa música. É bom pra caralho. A música é cheio de coisa. Gostei dessa música. Ai, vem agora Beyoncé aí. I'm my boy. Ai, pronto. Tá bom. Mas é isso, gente. O povo gosta muito de se meter na vida dos outros. É, porque ele tava estingar-jugado. Mas a pessoa não foi doeu, tera. Eu sou o Kenga, mas eu sou o Kenga mãe. Não, tu é cantora. Ah, não. Eu sou cantora também. Tu é cantora também. E a boa. E a boa. E a boa. Eu sou a boa, tá? Eu sou a boa. Essa foi passada, gente. Isso aqui foi passada. Tem embaixo. Ouvi dela. Bonitinho. Esqueci o resto. Mas eu ficava, tipo, querendo que ela nascesse logo. Porque, tipo, o meu pensamento, eu achava assim. Ela aqui fora, eu vou saber o que ela tá sentindo, né? Ela sentiu a minha barriga. Ela fala assim. Eu não via, não, nada. A menina começou a falar. Maninha, tô com dor de cabeça. Porque ela não falava na barriga, né? Não falava. Ela não falava. Ela não falava. Não falava. Aí, depois que ela nasceu. O seu bebê não falava na barriga. Não falava. Aí, quando ela nasceu, ela fica lá na tela. Ela falou. Entendi a preocupação. Aí, fica lá na tela. Ela falou, mamãe, tô com fome. Que isso? Toma, peito. Peito. E o bom, moço. Porque eu posso dar o peito também. Pois é. Pois é. O peito de gota. A boca de gota. Dá pra servir como supeita, criança. Calma, rapidinho. Nossa. Eu dava pra minha irmã. Fique não, amor. Eu sou só sua. Você fala espanhol, vida? Um pouquinho. Um pouquinho. Eu abro um pouquinho de espanhol. E botar um peito de espanhol. Ele fica prequito. Um prequito. Um pouquinho. Um prequito? Um prequito? se você não falar ele volta se ele souber quem fica fazendo apelo a pena entraria seria maravilhoso mas não papar eu entraria mas hoje fala assim eu me apaixona que deu em cima dele mano eu dei não foi assim ele falou papá e você tava abrindo a boca blano eu pensei que foi você olha a explicação mas tu é lisa além de linda ai viu como Deus castiga irmão mas a gente entraria no BBB isso é maravilhoso juro por Deus não tem nada de errado tá bom tá bom meu amor já tem contadora de podcast falando abobinhas abobrinha duas horas e vinte tá pouquinho vamos ficar aqui doze horas vambora duvido duvido eu fico eu duvido amigão tu tá afim do meu amigo? agora ela parou na hora que a mulher não chegou agora chegou a hora de falar sério aqui nessa porra desse podcast eu tô irritado aqui nessa porra ele viu que ia se complicar e quer jogar para mim ela deu em cima dele ele chamou e falou assim namoro você viu? ela tem a mulher do meu amigo é brincadeira ela tá brincando fala uma coisa é brincadeira é amizade de outro sentimento por ele é o que? é amizade é de amizade é é mas tu deu em cima de mim? eu dei não eu dei eu dei bota aí o replay produção bota aí o replay aí bom minha gente deixa eu fazer uma pergunta pra vocês pra vocês doidos e pro público de casa do público se eu me candidatar vocês votem em mim com certeza com certeza se eu me candidatar vai ser rir e cerveja de escola no café da manhã brama e tv no café da manhã não e meu filho brasil vai ser de dois mil e dois reais e vai ter o que mais? cachorra do dia todinho esparramar o mingau todo dia eu sei que eu sei que eu sei que ele tá quer ser lá de esparramar o mingau não é ele quer esparramar o mingau será que vai? não sei ele quer tirar o queijo então eu tenho eu tenho uma rede de apoio na minha ajuda muito então tipo elas cuidam muito bem de melanie é uma pessoa que eu posso confiar tanto ela como os meninos como minha mãe é uma pessoa que eu posso confiar de onde fechado que eu sei que quando eu precisar vai cuidar de melanie como se fosse eu então eu acho assim super importante chorar não porque se fez os filhos hoje chora não porque se fez os filhos hoje vai cair todo dia vai cair todo dia é verdade eu acho muito importante as meninas são minhas parceiras calma preta é sério eu não quero chorar não eu não quero chorar não é que vem o pigau então eu acho muito importante as meninas são minha companheira independente de qualquer coisa se é no bom ou no ruim elas estão lá comigo não tá chegando ainda o bom a gente só tá no ruim ultimamente mas vocês são muito bonitinhos juntas e cuidando é coisinha de feinha não eu não quis dizer de aparência eu quis dizer vai tá brincando tô brincando aprovado namorar meu amigo ei aprovado hoje sai o outro guri aqui de vocês hoje não meu eu ia gostar bora encomendar a Javi porra vamos encomendar pedir passego ainda daqui a 10 anos pode ser vida pronto ótimo eu espero mas daqui 10 anos eu vou estar com 36 hoje tá ótimo eu vou estar com 30 hoje tá com nome tô com nome sujo no Serasa minha gente tô nem puxe tá tá não pagou a conta da internet paguei não o Marielle sujou meu nome comprando bolsa da Gucci sem querer sem querer comprou eu escorreguei você tropeçou na loja pá comprei comprou aproximação ela tropeçou com o celular assim na máquina aperto ai sem querer 15 mil reais 15 mil reais mas tudo bem gente é assim mesmo como me dá pra dar tempo só pra dar ali nele sério sério falando sério você quer pegar a câmera do pneu de caminhão pra dar ali nele 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 casal mas aí tipo assim você tá dando liberdade ai depois anos meu amor filmo o pirata era fininho deu o que quebrou minha cuxame aí o dele você é migكرado? com o lele a meu amor com minha vida meu tudo minha princesa do sininho para afetar o diabo vai que eu fiquei né vou usar nas caixas de vocês voltarem com a carreira musical e vim fazer uma turnê aqui nos estados unidos hoje você pagando mandando minha passagem agora eu faço hoje o banheiro eu vou ter que ele não se beijar não é verdade eu tenho vergonha eu confundi eu confundi agora passou de amigo minha na minha casa a minha lingerie para fazer isso com o meu marido não aquela de rendinha a vermelha de renda ele vem de bicicleta bem altão maguinho 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 e altão sabe o que ela fez meninos o que ela fez agora que eu posso ter minha cansa agora deixa eu falar com calma porque minha filha tá assistindo isso a menina nem fala ainda não mas ela sabe falar já ela depois vai falar meninos paloma sempre foi que ela sabe o que ela fez ela tinha 15 anos ela conversou com o menino pelo facebook aí foi entrando no clima pintando o clima ela simplesmente pegou uma lingerie vermelha da mãe dela colocou veja pensei no maldade no menino a primeira vez que ela conheceu o menino pegou uma calcinha fio dental e um que ela não se fosse hoje e vestiu é para o menino aí o que é só que o menino é que o menino é que eu não gostava de deus a marca para ser amigo dela assim mas ela quer que ele passei com ela não tem um sonho e foi domino não estava ela vai de lingerie puxando ele para de lingerie e o menino não quis e deu outras coisas com ela mas ela é uma mina de atitude ela é uma mina de atitude ela botou a lingerie vermelha da mãe dela Será que ela foi com o suco da calcinha ali pra mim agora? Gente, é o perigo, ela tá indo ali, botar... Se ela voltar com o copo, tomara. Ela espremiu a calcinha, aí é de 12 horas, viu? E ela não lavou o que fede. E eu tomo com gosto. Ah, pois você toma e ela vai espremiar. Até o outro com gostinha. Regão, lambe o copo. Regão, bebe e lambe. Lambe o copo, viu? E faz assim, ó. Sabe quando suga o carute, vai? Sim. Da parte da família daqui, tá aprovado. Pra mim também tá aprovado, gente. Você jura? Você está fazendo com o que é para ela. Os moleques, tá aprovado? Então, pode ir para é por causa disso, né? De aproximação. Beleza. E o pá de paloma. É. É, preta. É tipo assim. É tipo assim, tipo, você vai me perguntar. Igão, eu posso fazer isso? E você fala, pode ir para. Eu ouvi, né? Eu ouvi. Amigão, velho. E depois eu saí daqui. Igão, é mandar mensagem para igão. Vamos responder. Você manda mensagem da noite, de 2002? Você vai mandar um olho com foguinho para ele? Vou mandar. Ela vai. Eu ouvi. Eu vou mandar um olho com foguinho. Eu já vou logo mandar logo a foto. Se tu abrir aí, já tem. Se tu abrir aí, já tem. Mas você já deu em cima de mim. Ficou foda-se. Ei, foi saudade, amigo. Migo, saudade. Olha o que ela mandou para ele, velho. Mano. Nossa, pô. Olha ali, amigo. Migo, saudade. Epa, tá vendo que palma é ligeira. O povo não acredita em mim, olha. Ela é. Isso aí, mas... Ela mandou um vídeo. Migo, saudade. Ele, ou é, mandou um vídeo. O que tinha aqui? Em agosto... Ó, peraí, peraí, peraí. Vou falar a história deles aqui, ó. Dia 18 de março de 2018. Começou a história dos dois. Paloma Santos, MC Loma Oficial, mandou para Igor Cavallari, mais conhecido como Igão, meu sócio. 18 de 2018. Migo, saudades. Aí, 18 de março de 2018, o Igão falou, oi. Aí ela mandou um vídeo aqui que o Igão não abriu. Não, calma aí, deixa eu ver, que é o horário. Uma da manhã, mandando oi, migo, saudade. Eu tô dizendo a tua, amigo. O que é isso? Safadeira. A gente tem coisa a resolver, então. Olha, o microfone tá meio mal lendo aqui, ó. Não, agora é sério, você vai se ficar paquerado na vida real? Não. Fala a verdade. A gente tá ficando encontrando agora, depois de 2018. Não, aqui, ó, pra você ver, ó. Juro por Deus, ó. Ela mandou um oi. Foi a apelidada de Aninha, 157. O quê? Aninha, 157. Ela foi apelidada? Ela roubava. Mentira, Maria. Ela se derrubava, ela pediu emprestada e não devolvia. Isso é o quê? Não, eu passava... Isso quer dizer que ela... Um roubo com elegância. Ela não tem a investição. Deixa eu dizer. Safadeira. Eu tentei contadoras de história que ela me interrompeu. Finanqueamento. Deixa eu dizer. Aí ela chegava, é fulano, a minha irmã tá pedindo 50 reais. Aí dia 29 eu te dou, aí eu não dava. Aí eu, a minha irmã tá pedindo um vídeo. 100 vídeos pra me dar. Aí dia 13 eu te dou. Aí eu não dava. Teve um dia que ela chegou lá e me disse, porra, caralho. Toda vez pede dinheiro, não me devolve. Isso é mentira. Aí eu fui com a gente pinturadinha, 157. Tu lembra mais desse dia? Ela gostava de pedir emprestada e não pagava. Ai, não, eu posso reservar. Eu posso coisar a nossa aliança. Coisar o quê? Fazer, mandar fazer. Fazer, mandar fazer. Ela já manda fazer de ônibus, mais caro. Olha aí, ó. Ela iluda e ela se iluda também. Ela vai sair daqui. Eita, pedindo em casamento. Gente, a partir de hoje eu tô oficialmente casada. Você tá o quê? Casada. Pronto. Pronto. Eu, 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 eu tô abençoada. Eu também. Eu abençoa isso aí. Eu abençoa, eu queria, de verdade. Você fica, Deus. Tô brincando aqui com alguém da resenha. Ai, desse barro. Um namoradinho da resenha. Opa, mas é sério, eu falo sério. Você ficou namorado mesmo. Porque tem os meninos que é tão sério. Que a pessoa fala, oi, oi, oi. Não arrumou, não, pô. Não arrumou, não. Não arrumou, não. Não arrumou, não. Não arrumou, não. Eu vou se dar solto na pele, que você é palozinho, viu? Ela não, né? Ela é palozinho, mas eu tô falando sério. Tu não conhece, não. Ela é tão boa. Eu que sei a questão. Eu sei também. Eu que vou é buscando. Eu sou boa, minha gente. E meu nome ainda é Paloma Roberta. Silva Boa. Silva Boa, meu nome é. Pietra Rafaelli. Pietra Rafaelli. Você viu que tudo que você fala, não esqueça, né? Quem é Clóvis? Quem é isso? Esteves. Isso. Minha filha. É tua cara? A menina é tua cara, meu. Deixa eu ver. Oi, não parece contigo, hein? Ai! Vê se não parece. Deixa eu ver. Olha, o jeito. O jeito, peraí, gente. Vamos brincar de eu nunca. Vamos brincar de eu nunca. Tem no spot de página. Vai voz de bonita, viu? Como que é a sua voz de bonita? Eu falo assim, oi, gente. Tudo bem? Eu falo bem devagar e nada de dentro. Não, minha voz de bonita é paulista. Não, minha voz de bonita, eu tenho um sotaque. Novo destino. A minha voz de bonita é tal. A minha voz de bonita é essa aqui. Eu posso falar a minha voz de bonita, por favor? Cadê? A minha voz de bonita é essa aqui, porra. Eu sou bonita, amor. Demais. Você é linda, você é maravilhosa, você é uma deusa na terra. Então vamos lá. E aí E aí E aí E aí